Kiko Bonito Kiko Mimoso, Kiko Peludo, Kiko Cheiroso Até os meus vizinhos têm por ele muito apego O faz coce de escobedo, o outro só quer ver o pelo Do meu cachorro o tempo vai passando, ele ficando famoso Hoje o nome de Kiko anda na boca do povo Kiko Bonito, Kiko Mimoso, Kiko Peludo, Kiko Cheiroso Kiko Bonito, Kiko Mimoso, Kiko Peludo, Kiko Cheiroso Eu tenho um cachorro que se chama Kiko Ele é bonito, ele é cheiroso E quem quiser brincar com o meu cachorro Tem que chamá-lo de Kiko e bem carinhoso Kiko Bonito, Kiko Mimoso, Kiko Peludo, Kiko Cheiroso Até os meus vizinhos têm por ele muito apego O faz coce de escobedo, o outro só quer ver o pelo Do meu cachorro o tempo vai passando, ele ficando famoso Hoje o nome de Kiko anda na boca do povo Kiko Bonito, Kiko Mimoso, Kiko Peludo, Kiko Cheiroso 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 Kiko Page, Kiko Peludo, Kiko Peludo, Kiko Apriludo, Kiko Peludo, Kiko Peludo, Kiko Cheiroso